Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessas aulas nós vamos confeccionar todas as peças, tapetinho frente pia, o da tampa e o tapetinho frente vaso do joguinho de banheiro Corujinha Redonda. Já quero aí agradecer em especial a Ju, tá? Do canal JNY Crochê, vou deixar o link aí embaixo pra vocês estarem acessando o canal dela, tá? Que ela prontamente me respondeu, que eu pedi autorização para gravar este joguinho, pois eu fiz inspirado nos trabalhos dela com as minhas adaptações, tá? Já é, pessoal, por isso que ela me permitiu gravar, porque não ficou exatamente igual ao dela, porque ela não permite cópias dos trabalhos dela, nem papi, tá? Nem que faça o passo a passo. Pois, com a permissão dela, eu vim gravar, então, o jogo completo do Corujinha Redonda aí pra vocês, tá? Jóia, um grande abraço pra Ju, agradeço com muito carinho a atenção que ela me deu. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui com o barbante fio 8, eu estou utilizando a cor lilás e agulha 3,5 mm. Vou iniciar meu trabalho com o círculo mágico, mas quem preferir pode iniciar com seis correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, na primeira correntinha que iniciou. O círculo mágico eu faço dessa forma, tá? Ó, deixo um pedacinho aqui, dou uma volta, busco o fio, seguro a minha agulha aqui, ó, pra mim poder posicionar o meu fio aqui, dou a primeira laçadinha. Uma correntinha, mais duas, altura de um ponto alto, vamos trabalhar aqui dentro do círculo, mais 14 pontos altos, vamos trabalhar aqui dentro, contando com as três correntinhas iniciais, vamos totalizar 15 pontos altos. Aqui com os meus 15 pontos altos trabalhados, dou uma alongada no fio para não escapar, e venho e puxo este fiozinho aqui que está sobrando, para fechar o nosso miolinho aqui, tá? Do nosso círculo. Desta forma. Depois, este fiozinho aqui que está sobrando, nós vamos arrematar. Retome o seu trabalho e venha aqui na terceira correntinha daquelas três iniciais, na terceira correntinha, finalize com ponto baixíssimo. Finalizando a nossa primeira carreira. Nossa segunda carreira agora, vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. No mesmo lugar, sobre o mesmo ponto, vamos trabalhar mais um ponto alto. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No ponto alto seguinte, dois pontos altos sobre o mesmo ponto também. No ponto alto seguinte, dois pontos altos também. Trabalhe dessa forma por toda a volta, dois pontos altos sobre cada ponto ponto de base. Ficamos no total de 30 pontos altos nessa segunda carreira. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha também. Terceira carreira, vamos subir três correntinhas. No ponto alto seguinte, vamos trabalhar um ponto alto. E no ponto alto seguinte, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. no mesmo ponto de base. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. Então, nessa terceira carreira, trabalhe dois separados, dois juntos. Dois separados, dois juntos. pontos altos. Concluindo a minha terceira carreira, ficamos no total de 40 pontos altos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aonde iniciamos. Quarta carreira. Suba três correntinhas e trabalhe no próximo ponto alto, um ponto alto também. E no próximo ponto alto, um ponto alto também. Estamos com três pontos altos. No ponto alto seguinte, trabalhe dois juntos sobre o mesmo pontinho de base. Então, nesta carreira, trabalhe três separados e dois juntos. Três separados e dois juntos. Concluindo aqui a quarta carreira, ficamos aqui, então, no total de 50 pontos altos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos iniciar a nossa quinta carreira agora. Três correntinhas, altura de um ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. Ficamos com quatro pontos altos trabalhados. No ponto alto seguinte, dois juntos. Um, dois. Sobre o mesmo pontinho de base. Então, nesta carreira, trabalhe quatro pontos altos separados e dois juntos. Finalizando a nossa quinta carreira, ficamos no total de 60 pontos altos nesta carreira. Finalize com ponto baixíssimo, onde nós iniciamos a carreira, na terceira correntinha. Para iniciar a nossa sexta carreira, vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, também, um ponto alto. E no seguinte, mais um ponto alto. Estamos com cinco pontos altos trabalhados. No ponto alto seguinte, trabalhe dois juntos. No mesmo pontinho de base. Então, trabalhe nesta carreira, cinco pontos altos separados e dois juntos. Finalizando aqui a nossa sexta carreira, ficamos aqui no total de 70 pontos altos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, onde nós iniciamos o nosso trabalho. Vamos trabalhar agora a nossa sétima carreira. Vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. Se na carreira anterior nós trabalhamos cinco pontos altos separados e dois juntos, nesta nós vamos trabalhar seis pontos altos separados e dois juntos. Primeiro ponto alto, no ponto alto seguinte, segundo ponto alto, no seguinte, terceiro, no seguinte, o sexto ponto alto, e no seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Nesta carreira, trabalhe sempre dessa forma. Seis pontos altos separados e dois juntos. Finalizando a nossa sétima carreira altos, ficamos no total de 80 pontos altos. Finalize com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o trabalho. Oitava carreira, suba três correntinhas, altura de um ponto alto. Nesta carreira, vamos trabalhar sete pontos altos separados. Um sobre cada ponto de base, três, quatro, sete. E no ponto alto seguinte, dois juntos. Sobre o mesmo pontinho de base. Repare, pessoal, que os aumentos vão ficando um sobre o outro. Pra quem tem um ponto muito apertadinho, eu sempre alerto, tá? Olha, repare como o meu está ficando. Então, às vezes, o seu pode tá querendo virar um chapéu, porque você tem um ponto muito apertadinho. Então, procure trocar de agulha. Eu estou trabalhando com a três e meio. Se acontecer isso no seu, eu trabalho com agulha quatro, tá joia? Com o fio seis, eu não recomendo esta base aqui com o fio seis, porque aí pode repuxar mais. Então, esta carreira, vamos trabalhar, então, com sete pontos altos separados e no próximo, dois juntos. Finalizando aqui a nossa oitava carreira, ficamos aqui, pessoal, num total de 90 pontos altos. Vamos finalizar nossa carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o nosso trabalho. Iniciando, então, a nossa nona carreira, vamos subir três correntinhas. Vamos trabalhar, nesta carreira, oito pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui já é o nosso primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um ponto alto, o segundo. Terceiro ponto alto no seguinte. Oitavo ponto alto no seguinte. Repare que já chegamos, ó, nos nossos aumentos que estão seguindo um sobre o outro. Então, aqui no ponto alto seguinte, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Dois juntos, tá? Então, nesta carreira, trabalhe sempre dessa forma. Oito pontos altos separados, um sobre cada pontinho de base e dois juntos. Bom, pessoal, concluindo aqui a nossa nona carreira, ficamos aqui num total de 100 pontos altos nesta carreira. Vamos finalizar na terceira correntinha, onde nós iniciamos o nosso trabalho. Vamos dar início, então, à nossa décima carreira? Subindo aqui, três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. E nesta carreira, vamos trabalhar nove pontos altos, um sobre cada ponto de base. Nove. Então, nesta carreira, trabalhe nove pontos altos separados, e no seguinte, dois juntos. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa décima carreira, ficamos num total nesta carreira com 110 pontos altos. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos o trabalho. E esta carreira aqui, pode estar cortando o fio e fazendo o arremate. Está desta forma o nosso trabalho, tá, pessoal? Com dez carreiras trabalhadas. Aqui, com o meu fio bordô, também fio oito, vou dar a minha laçada inicial. E vou prender o meu fio em qualquer um pontinho aqui, tá? Ou após os dois pontos altos juntos, pra que o aumento ainda continue um sobre o outro. Eu vou prender aqui, ó, no seguinte, tá? Depois do meu aumento. Vou subir duas correntinhas, eu fiquei na altura de um ponto alto. E aqui, nesta carreira, que é a nossa décima primeira carreira, vamos trabalhar dez pontos altos separados e dois juntos. Então, as três correntinhas iniciais já é o nosso primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, o segundo ponto alto. Terceiro ponto alto no próximo, meu nono ponto alto. E o décimo. Ó, desta forma fica aumento sobre aumento ainda. E no ponto alto seguinte, dois pontos altos juntos sobre o mesmo pontinho de base. Então, nesta carreira, trabalhe dez pontos altos separados e dois juntos. Concluindo aqui a nossa décima primeira carreira, pessoal, aonde viemos trabalhando dez pontos altos separados e dois juntos, ficamos aqui nesta carreira no total de 120 pontos altos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o nosso trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês como que está. Olha, está desta forma, e esta aqui, pessoal, é a base para todas as peças do nosso joguinho de banheiro Corujinha Redonda. Tá, jóia? É a mesma forma que trabalha para o frente pia, o frente vaso e o tampa do vaso. Dando sequência aqui, então, no nosso tapetinho frente pia, após terminar a décima primeira carreira, vamos subir aqui. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Porque três faz a vez de um ponto alto, e duas serão nossas duas correntinhas de separação. Lace o fio, pule um ponto de base, e no ponto alto seguinte, trabalhe um ponto alto. Desta forma, tá? Faça duas correntinhas de intervalo novamente, lace o fio, pule um ponto de base, e no seguinte, um ponto alto. Trabalhe desta forma, então, por toda a volta do trabalho agora. Duas correntinhas, pule um ponto de base, ponto alto no ponto de base seguinte. Bom, finalizando aqui a nossa carreira com os nossos bloquinhos, terminei aqui, ó. Duas correntinhas de intervalo, vamos pular este pontinho de base. E aqui na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos com aquelas cinco correntinhas, você conte uma, duas. Na terceira argolinha, você finalize a sua carreira com ponto baixíssimo, tá? Finalizamos a nossa carreira. Agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Vem aqui pro espacinho de duas correntinhas, já a seguinte, faça um ponto baixo, duas correntinhas. Ficamos na altura de um ponto alto. Lace o fio, trabalhe mais um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos, ainda aqui dentro do intervalo de duas correntinhas. Ficamos com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Lace o seu fio, pule um quadradinho, ó, nós vamos pular este quadradinho, essas duas correntinhas, e vamos passar pra essa aqui, tá? Passando aqui pra esse quadradinho, deixando um pra trás, vamos trabalhar novamente o nosso leque de dois pontos altos. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos, no mesmo espaço do nosso quadradinho aqui, de duas correntinhas, tá? Ficamos já com dois leques. Então, agora, trabalhe por toda a volta do seu trabalho desta forma. Sempre pulando um quadradinho da frente, passando para o próximo, e trabalhando um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. No mesmo intervalo. Sem correntinha de separação entre um e outro, tá? Jóia, pessoal? Trabalhe por toda a volta, e não esqueça de pular um quadradinho. Finalizando aqui a nossa carreira, pessoal, lembrando que quem tem um ponto muito apertadinho, pode estar fazendo uma correntinha de separação aqui, ó, no meio, entre um leque e outro, tá? O meu ficou certinho. Continuando aqui, pulando um bloquinho, tá? Um quadradinho. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui onde nós iniciamos o nosso primeiro leque, tá? As três correntinhas iniciais. Vamos caminhar com ponto baixíssimo, mais um pontinho aqui de base. E chegando aqui no intervalo do nosso leque, mais um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto, mais um ponto alto aqui no intervalo do leque. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos, ainda aqui no intervalo do nosso leque. Ficando assim, dessa forma, leque sobre leque. Sem correntinha de separação ainda, tá? Mas quem preferir, tiver o ponto apertadinho, pode estar fazendo uma correntinha aqui de separação. Lace o fio, e aqui, ó, entre um leque e outro, vamos fazer um ponto alto. Lace o fio, vem para o próximo leque, e trabalhe leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Mesmo intervalo. Ficando desta forma, lace o fio sem correntinha, e aqui no intervalo entre um leque e outro, um ponto alto. Então, nesta carreira, trabalhe desta forma, sempre leque sobre leque. E no intervalo entre um leque e outro da carreira anterior, trabalhe um ponto alto. Bom, finalizando mais esta carreira, pessoal, olha como está o nosso trabalho. Fiz aqui meu ponto alto no intervalo dos leques, e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, aonde nós iniciamos a nossa carreira, lá no nosso primeiro leque. Vamos caminhar novamente por mais um ponto, e mais um ponto baixíssimo aqui no intervalo do leque. Vamos subir três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo intervalo. A cada hora que você for iniciar uma carreira, você vai fazer esse mesmo procedimento. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos no mesmo intervalo aqui do nosso leque da carreira anterior. Ficando desta forma. Agora, ainda sem correntinha de separação, mas lembrando sempre que quem precisar, tá? Tiver o ponto apertado, é bom fazer uma correntinha. Laçar o fio, e sobre este ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto em relevo. Pegando com a agulha aqui por trás do ponto alto da carreira anterior, pegando aqui o nosso fio, levando ele para executar o ponto alto, ó. Pega o seu fio, passa por duas laçadas, pega novamente as outras duas. Então, fica um ponto alto torcidinho aqui, tá? Fica bem legal o nosso trabalho. Lace o fio, vem para o próximo leque, e trabalhe leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. No mesmo intervalo. Ficando dessa forma. No próximo ponto alto aqui da carreira anterior, novamente, pegando por trás aqui do ponto alto, vamos trabalhar o nosso ponto alto em relevo. Pega o fio, passe por duas cordinhas, novamente, mais duas. Então, agora, trabalhe dessa forma por toda a sua carreira. Finalizei aqui a minha terceira carreira de leques, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo do meu leque. Cheguei no intervalo, vou subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo intervalo. Ainda vamos trabalhar leque sobre leque. E aqui, pessoal, ainda não vou dar uma correntinha de separação, tá? E aqui, eu vou trabalhar ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. E leque sobre leque. Trabalha assim, então, por toda esta carreira também. Bom, pessoal, concluindo aqui a minha quarta carreira de leque, fiz o meu último ponto alto relevo aqui, e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos. Vou caminhar com ponto baixíssimo, mais um pontinho, e ponto baixíssimo no intervalo do leque. Vou subir três correntinhas, altura de um ponto alto, mais um ponto alto, no mesmo intervalo, duas correntinhas. Esta é a nossa última carreira de leque, tá? É a quinta carreira de leque. Então, leque sobre leque. Aqui, eu já vou fazer uma correntinha de intervalo, laçar o fio e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma correntinha de intervalo, e vim para o próximo leque, e trabalhar leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Tudo no mesmo intervalo aqui do leque da carreira anterior. Então, nesta carreira, trabalhe desta forma, sempre leque sobre leque, e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, com uma correntinha de separação entre um leque e outro aqui, ó, no meio dos pontos altos relevo, tá? Aqui, pessoal, com a minha quinta carreira de leque já finalizada. Uma correntinha, ponto baixíssimo na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o nosso primeiro leque, na terceira correntinha, tá? Pode estar cortando também aqui o fio, e fazendo o arremate, porque nós vamos fazer agora o biquinho de acabamento, e eu fiz na mesma tonalidade aqui, no lilás também. Mas, fica a gosto, pode estar fazendo com essa mesma cor, tá? A mesma cor que você fez aqui. Aí, você não há necessidade de estar cortando o fio, no caso, tá? Olha, pessoal, deixa eu trazer uma dica aqui pra vocês. Que esta peça aqui, eu fiz um pouco maior, até em outra cor, tá? Pra usar em quarto aí, infantil. Então, aqui, ó, é tudo o mesmo procedimento. A mesma quantidade aqui, aqui também. Só muda a quantidade de leques, porque aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras de leque, e depois entrei com o biquinho de acabamento, tá? Então, fica mais essa dica aí pra vocês. Quem quiser fazer maior assim, pode estar usando no quartinho infantil aí. E eu fiz, assim, um tamanho um pouquinho menor, pra poder estar usando no banheiro, mas vocês podem acrescentar a quantidade de carreiras aqui também. Aqui, para o biquinho de acabamento, quem quiser, já pode estar amarrando, já direto o fio aqui, ó, no meio, já amarrando, tá? Quem não conseguir fazer essa laçadinha inicial aqui, não tem problema nenhum. Dá na mesma, tá, pessoal? Então, eu vou entrar aqui no intervalo do meu leque da carreira anterior, prender o meu fiozinho aqui, ó. Um ponto baixo, vou subir aqui mais duas correntinhas, fiquei na altura de um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar mais três correntinhas. Vou segurar nessa última correntinha aqui trabalhada, e vou trabalhar mais três correntinhas... Para estar trabalhando aqui um ponto picô, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde eu estou segurando com o dedo, tá? Na minha terceira correntinha. Puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Então, é o meu primeiro pontinho alto com picô. Vou laçar o meu fio aqui, ainda no intervalo do leque, vou trabalhar um ponto alto. Três correntinhas. Vim por trás do meu ponto alto aqui, ó, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo. Trabalhando mais um ponto alto com picô. Nós vamos trabalhar cinco pontos altos com picô aqui no intervalo do nosso leque. Então, mais um aqui, o terceiro ponto alto. Três correntinhas. Pegar aqui por trás do nosso ponto alto, buscar o fio ponto baixo. Trabalhei aqui meus cinco pontos altos com picô, tudo dentro do meu leque. Vou trabalhar uma correntinha de intervalo, vim aqui no ponto alto em relevo da carreira anterior, e agora, sem laçar o meu fio, eu vou fazer um ponto baixo. Buscar o meu fio, pegar aqui, ó, passar por dentro das duas laçadinhas. Ponto baixo em relevo. Uma correntinha, venho para o próximo intervalo do leque e trabalho novamente cinco pontos altos com picô. Um ponto alto, três correntinhas. Venho por trás aqui do ponto alto, ponto baixo. Mais um ponto alto, três correntinhas. Pegando aqui por trás do ponto alto que acabamos de trabalhar, um ponto baixo. Cinco pontos altos com picô. Uma correntinha de intervalo. Sem laçar o fio, venho por trás do ponto alto da carreira anterior, busco o fio, ponto baixo. Aí, fica também torcidinho, assim como o ponto alto, tá? Mas fica um ponto baixo em relevo. Uma correntinha, venho para o intervalo do leque e repito esse mesmo procedimento. Finalizando aqui esta carreira, pessoal, uma correntinha depois do ponto baixo em relevo. Vamos finalizar, ó, aqui na terceira correntinha do pontinho alto, antes do ponto picô, tá? Com ponto baixíssimo. Aí, poder estar cortando também aqui o fio e fazendo o arremate. Nosso tapetinho finalizado, aqui o frente e pia, ficou desta forma. Agora, nós vamos fazer a parte dos olhos, a patinha e a asinha dela. Bom, aqui na parte dos olhos da nossa corujinha, vou fazer com fio 8. E é a cor branca também, mas quem preferir pode trabalhar com o fio 6. E eu vou dar início com o círculo mágico. E quem preferir também pode iniciar com 6 correntinhas. Primeiro pontinho, duas correntinhas, altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui dentro mais 14 pontos altos, totalizando 15 pontos altos dentro do nosso círculo. Aqui, com os meus 15 pontos altos trabalhados, vou fechar agora, puxando este fio aqui que está sobrando. Retomo o meu trabalho. E vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde eu dei início aqui, tá? Vou trabalhar, fechando o meu círculo. Segunda carreira, vou subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, vou trabalhar mais um ponto alto. E a cada ponto alto trabalhado na carreira anterior agora, sobre cada um, vamos trabalhar dois pontos altos. No mesmo lugar. Dois pontos altos aqui no seguinte. Trabalha assim por toda a volta, e no final, vamos ficar com 30 pontos altos. Finalize a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Suba três correntinhas. Altura de um ponto alto. No ponto alto seguinte, trabalhe mais um ponto alto. E no ponto alto seguinte, trabalhe dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Então, nesta carreira, trabalhe dois pontos altos separados, um sobre cada ponto de base. E no ponto alto seguinte, trabalhe dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. No final da carreira, ficaremos com 40 pontos altos. Finalize a carreira na terceira correntinha, aonde nós iniciamos o trabalho. Aqui, pessoal, uma dica pra vocês. Como esta corujinha aqui, eu fiz ela maior, que é pra ser usada em quarto, eu trabalhei aqui na parte dos olhinhos, quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. E finalizei com uma carreira de ponto baixo. Como esta é mais delicada, é um joguinho de banheiro, as peças são menores, eu vou trabalhar por três carreiras, tá joia? Então, aqui na parte do olhinho do joguinho de banheiro, para todas as peças, trabalhe três carreiras, como trabalhamos aqui. Pode estar cortando o fio e fazendo arremate. Para você fazer uma peça maior, assim como essa, pra usar em quarto, pode estar trabalhando com quatro carreiras e finalizando com pontos baixos. Então, corte aqui o fio e faça o arremate e reserve esta peça, tá? Vamos fazer outra igual esta aqui, mas não vamos cortar o fio. Finalize também a segunda peça com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Só que agora aqui, nós vamos cortar e deixar um pedacinho, ó. Mais ou menos assim, de um palmo, tá? Pra gente poder fazer a união aqui dos olhos. Cortei. Aqui eu vou dar uma laçadinha e puxar este fio. Agora, nós vamos fazer a união dos nossos dois olhinhos aqui, tá? Para isso, vamos colocar avesso com avesso, desta forma, tá? Este fiozinho que a gente deixou, nós vamos passar, ó, aqui no mesmo lugar onde eu prendi ele. Vamos aqui, ó, pegar por duas cordinhas lá do olhinho de cima e vamos puxar este fio. Vamos ir trançando ele. Na primeira passada aqui, a gente pegou tudo pelas duas cordinhas. Agora, a gente joga ele pra lá e pega somente na cordinha de baixo aqui e na cordinha de baixo aqui do olhinho de cima, tá? Já passamos por duas cordinhas, a primeira e esta. Agora, será a terceira, mas somente na cordinha de baixo aqui e na cordinha de baixo aqui. Terceira cordinha aqui passada. Vamos passar por seis cordinhas. A quarta, na de baixo e na de baixo aqui. Quarta. Agora, a quinta, na de baixo e na de baixo aqui do olhinho de cima, tá? Agora, a sexta cordinha. Na de baixo e na de baixo aqui. Quem preferir, pode costurar e ir passando por mais, tá? Por seis, por sete, oito. Só que no olho maior, a gente passa por dez cordinhas. Como este eu tô fazendo mais delicadinho, eu preferi passar por seis. Então, desta forma fica, tá? Agora, passa esse fiozinho lá pra trás, ó. Entre com a agulha aqui no fiozinho anterior e leva este fio lá pro avesso. Pra gente poder estar fazendo o arremate. Este aqui é o arremate que eu não fiz ainda deste olhinho. O arremate deste aqui que eu levei pra trás. Eu vou fazer assim, ó, passar por uns fiozinhos. Dividir este fio aqui ao meio. E prender aqui, tá? Dando uns nozinhos pra ficar bem firme. Olha, pessoal, ficou desta forma. Agora, nós vamos entrar novamente com o nosso fio branco. Porque a gente precisava fazer todo esse arremate. Vamos entrar com o fio branco bem aqui, ó, no primeiro pontinho do pezinho do meu olhinho, ó. Vou amarrar o fio branco aqui na pontinha. Vou dar aqui um nozinho. E vou iniciar o trabalho aqui, ó, bem no pezinho do olhinho da nossa corujinha. Vou buscar o fio. Vou iniciar aqui com duas correntinhas, tá? Uma, duas. Pra ficar na altura de um ponto baixo. No ponto alto seguinte, um ponto baixo. Vamos dar a volta toda aqui agora com pontos baixos. Ó, se você achar necessidade de aumento, fazer dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. Aí, você vê, vai depender do pontinho de cada um, tá? Chegou aqui no cantinho, ó, trabalhei meu último ponto baixo aqui. Venho pro pezinho aqui deste lado do olho, ponto baixo. E dou sequência no trabalho. Ponto baixo sobre cada ponto alto trabalhado na carreira anterior. Bom, aqui com meu último pontinho baixo trabalhado, ó, bem no pezinho. Vou passar pra cá, naquelas duas correntinhas iniciais. E vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Pode estar cortando também aqui o fio e fazendo o arremate. Aqui na parte dos olhos ainda, aquela parte preta, círculo mágico. Quem preferir pode fazer seis correntinhas. E vamos dar início aqui, três correntinhas, altura de um ponto alto. E aqui dentro, vamos trabalhar mais 14 pontos altos, totalizando 15 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. 15 pontos altos trabalhados. Dá uma alongadinha no fio pra não escapar. E puxe o excesso de fio aqui que está sobrando. Fechando bem o círculo. Retome o trabalho. Finalize aqui, ó, na terceira correntinha, onde nós iniciamos aquelas três correntinhas. Na terceira, ponto baixíssimo. Está pronto. Agora, na hora de cortar, você vai cortar um excesso de fio aqui, ó. Uns 30 cm de fio, pra você costurar os cílios da sua coruja, tá? Uns 30 cm é o suficiente. E aqui, onde você finalizou com ponto baixíssimo, nós vamos dar uma laçadinha aqui, ó. Já tá a laçadinha na agulha. Pega este fio, passe aqui por dentro e vem passando. Todo esse excesso que você cortou aqui por dentro e dá um nó. Aqui do círculo mágico, você vai fazer o arremate normalmente. E vai reservar, tá? Nós vamos precisar de dois trabalhos desse aqui com esse excesso de fio. Que é pra gente costurar os olhinhos aqui dela com os cílios. Aqui, pessoal, com agulha de tapeçaria. Vamos colocar esse excesso de fio que nós deixamos sobrando na agulha. Vamos posicionar o nosso olhinho aqui deste lado, ó. Na segunda carreira. Primeira, a segunda. Bem aqui, ó, no pezinho da segunda carreira. Vamos começar a costurar os cílios da nossa corujinha. Então, estamos aqui com a agulha. Vou levar o fio lá pra trás, aqui no pezinho da segunda carreira, ó. Bem aqui, rente o finalzinho da segunda carreira, tá? Aqui embaixo, eu vou levar o fio lá pra trás. Vai costurando. Já prendi aqui o meu olhinho. Aqui, um pouquinho pra trás, ó, com a agulha de trás pra frente, ó. Pegando aqui num fiozinho. Tá vendo? Vou prender aqui, novamente, o olhinho. Pegando duas cordinhas aqui do olhinho. Vou subir com a minha agulha agora. Volte aqui no mesmo lugar onde eu havia descido com a minha agulha. Levando o fio lá pra trás. Agora, vamos começar a costurar os cílios. No ponto alto seguinte, subo com a minha agulha. Volto no mesmo pontinho aqui. Ó, ó. Primeiro cílios costurado. Então, eu vou fazer dessa forma por uns 16 pontinhos, mais ou menos. Agora, eu estou com a agulha lá embaixo, no ponto alto seguinte aqui da frente. Eu subo com a minha agulha. E volto com ela aqui no mesmo pontinho. Então, eu tenho meus segundos cílios aqui já costurado. Tô com a agulha lá embaixo, eu subo ela no ponto alto seguinte. E volto com ela aqui no pontinho, no mesmo pontinho. Então, eu já tenho meu terceiro cílios aqui costurado. Eu vou trabalhar dessa forma por 16 pontinhos altos. Sempre pegando na segunda aqui, ó. Quando eu subir com a agulha, eu sempre subo no ponto alto seguinte. Aqui já é o quarto. Volto aqui no mesmo pontinho. E vou indo até completar 16 pontos altos, mais ou menos. Aqui já é o quarto. Aqui, pessoal, eu completei 16 pontos altos, tá? Pra mim já é o suficiente. Quem quiser pode descer um pouquinho mais. Ó, atrás ficou desta forma, tá? Agora aqui, ó, eu vou subir com a minha agulha. Tipo, nós estamos rente a este pontinho aqui. Eu quero subir com ela aqui neste anterior. Ó, desta forma, tá? Bem aqui no pezinho da terceira carreira já agora. Subo com a minha agulha. E desço aqui onde eu parei o trabalho. Pra dar aquela inclinadinha nos cílios dela agora, tá vendo? Agora eu subo com a minha agulha um ponto à frente aqui. Trabalho mais uns cílios voltando aqui no mesmo lugar. Subo com a minha agulha aqui no ponto seguinte, aqui da terceira carreira, ó. Pra fazer mais um cílio dela. Desço com a agulha aqui novamente no pezinho. Vou fazer o terceiro agora. Subindo com a agulha um ponto à frente aqui. Volto com a minha agulha aqui. E meu último cílios pegando aqui, ó, no ponto seguinte, tá? Na terceira carreira. E finalizo aqui. Ó, ficou desta forma, tá? Agora aqui estamos no avesso. Pode estar transpassando o fio aqui pra fazer o arremate. Fica desta forma. Esta parte aqui do olhinho, ó, que está solta, você pode vir costurando depois aqui com a Anne, tá? Aqui eu trabalhei no fio 8 também. Você pode costurar com a duna preta ou com a Anne preta, tá? Cada pontinho. Ou só passar a cola e está certo. O próximo olhinho que eu pedi pra vocês deixar reservado também, ó. Você vai fazer esse mesmo procedimento, só que agora você vai colocar este olhinho deste lado aqui, ó. E vim costurando os cílios da mesma forma que fizemos aqui, só que desta forma, tá? Pra que fique certinho. Não costure deste lado também. É deste lado aqui que deve ser costurado este olhinho aqui, tá bom? Bom, aqui na parte do biquinho da nossa corujinha, eu vou trabalhar por quatro pontinhos. Então, você conte a partir do início aqui, ó, do pezinho. Um, dois, três. Aqui no quarto, nós vamos prender o nosso fiozinho amarelo. Dá um nozinho bem apertado e vamos dar sequência aqui, ó. Introduzindo a agulha, puxando o fio. Uma, duas, três correntinhas, altura de um ponto alto. No ponto seguinte, segundo ponto alto. No seguinte, o terceiro ponto alto. E aqui no seguinte, o quarto ponto alto. Só que este aqui, pessoal, nós vamos trabalhar ele só até a metade, ó. Puxei duas, parei. Laçar o fio e passar pra este lado aqui agora, quatro pontos altos novamente, ó, bem no pezinho. Então, vamos lá. Um, agora nós vamos puxar os três juntos. No ponto alto seguinte aqui, ó, o segundo ponto alto, dois. Vamos trabalhar quatro aqui também. No próximo aqui, três. No próximo, quarto ponto alto. Então, está assim o biquinho, tá? Sobe três correntinhas. Ficamos no total aqui embaixo, então, de oito pontos altos. Quatro pra cá e quatro pra cá. Três correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No ponto alto seguinte, o terceiro ponto alto. Só que nós não vamos trabalhar ele completo também. Puxei aqui duas cordinhas, eu puxei, deixei duas. Lace o fio, pule um ponto de base, no seguinte, faça o ponto alto e puxe os três juntos. No ponto alto seguinte, o segundo ponto alto. E aqui nas três correntinhas lá do início, que é o nosso primeiro ponto alto. Na terceira correntinha, o terceiro ponto alto. Suba três correntinhas. Vire o trabalho. Agora, nós já vamos finalizar aqui o biquinho. No ponto alto seguinte, um ponto alto, só que não termine. Puxe dois, para. Pule um ponto de base. Aqui no próximo, um ponto alto. Puxe dois, para. E aqui nas três correntinhas, que é o ponto alto também. Nosso último ponto alto. Puxa dois, parou. Agora, nós vamos puxar todas as cordinhas juntos. Ó, finalizamos o nosso biquinho. Então, ficou um biquinho menor aqui, por ser uma peça mais delicada. Pode estar cortando também o fio e fazendo o arremate. Eu dou uma laçadinha aqui, ó. E agora, eu escondo todo esse excesso desse fio, passando aqui por dentro. No lado avesso aqui do biquinho, tá? Ó, pessoal, está dessa forma, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da patinha dela e das asinhas. Bom, pessoal, para fazer a patinha da nossa corujinha, aqui com o fio amarelo, fio 8. Quem preferir pode utilizar o fio 6, tá? Vamos dar a nossa laçada inicial. Vamos trabalhar aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Segure aqui na quinta correntinha e faça mais três correntinhas para servir como nosso primeiro ponto alto. Lace o fio, venha aqui na quarta correntinha, ou seja, a quinta contando daqui pra cá, tá? E a quarta é a partir da agulha. Faça um ponto alto. Ficamos com dois pontos altos. Faça uma correntinha de intervalo, lace o fio, pule um ponto de base. No seguinte, trabalhe dois pontos altos sobre a mesma correntinha. Dois pontos altos na mesma correntinha de base. Uma correntinha de intervalo, lace o fio, pule uma correntinha. E na última correntinha aqui, ó, ou seja, a primeira que nós trabalhamos, trabalhe dois pontos altos sobre a mesma argolinha. Então, nós ficamos com esta base aqui, tá jóia? Aqui nós vamos trabalhar aquele pontinho crocodilo. Só que eu sempre faço alterações nos meus trabalhos. O ponto crocodilo pula-se aqui dois pontinhos de base, tá? Eu pulei apenas um. Aqui trabalhe três correntinhas. Nosso primeiro ponto alto. Neste ponto alto aqui, descendo, vamos trabalhar sobre ele, pegando aqui, ó, por trás. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos aqui trabalhados, contando com as três correntinhas iniciais, ficamos num total de cinco pontos altos. Agora, nós vamos virar este nosso trabalho para o lado avesso, desta forma. E este ponto alto aqui, ó, nós vamos trabalhar cinco pontos altos sobre ele, só que nós vamos pegar com a agulha daqui, ó. Nós não vamos entrar com a agulha aqui. Desta forma, pessoal, ó. Vamos laçar o nosso fio, vim aqui, ó, posicione ele de uma forma que ele fica visível aqui pra você trabalhar, tá? Segure ele assim, lace o fio, vem aqui, pegando aqui pela frente, forma cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos aqui trabalhados. Uma correntinha, ó, ficou desta forma, tá bom? Então, lace o fio, vamos pular esses dois pontos de base e vamos vir para esses dois últimos aqui, ó, tá? E vamos pegar apenas neste ponto alto agora, com a agulha desta forma, ó, e vamos trabalhar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, sobrou pra nós esse último pontinho alto aqui, ó, que foi aquelas três correntinhas iniciais. Então, você vire o seu trabalho aqui, ó, posicione novamente este pontinho pra gente pegar ele por aqui, tá? Ó, laço o fio, venho aqui no pontinho alto, ó, dessa forma, e trabalho cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dá uma alongada no fio, ó, ficou desta forma, tá, pessoal? É assim que eu fiz, então, a patinha da minha corujinha. Aqui, você pode estar já cortando o seu fio e fazendo o arremate. E uma dica, pra quem queira costurar, deixa um excesso de fio pra utilizar o mesmo fio pra estar fazendo a costura em volta do trabalho depois, tá? O meu, eu apenas colo. Você vai precisar de duas pecinhas dessa aqui para o seu trabalho, tá? Duas patinhas. Aqui, para a confecção da asinha da nossa corujinha, vamos dar aqui a nossa laçada inicial com fio lilás, tá? Vou trabalhar aqui três correntinhas. Não aperte muito, tá, pessoal? Essas três correntinhas, que nós vamos trabalhar muitos pontos sobre elas. Então, aqui, uma, duas, três. Três correntinhas trabalhadas, trabalhe mais três correntinhas para servir como nosso primeiro ponto alto. Lace o fio, venha aqui na quarta correntinha, trabalhe mais um ponto alto. Já estamos com dois pontos altos trabalhados. Duas correntinhas de intervalo. Aqui, no mesmo, na mesma correntinha onde trabalhamos os dois pontos altos, trabalhe mais dois pontos altos. Um ponto alto e mais um ponto alto sobre a mesma correntinha ainda. Então, nós ficamos aqui com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Lace o fio sem correntinha de intervalo, vem para a próxima correntinha aqui, tá? Das três que nós fizemos, ó. Trabalhe. Dois pontos altos, tudo na mesma argolinha. Duas correntinhas e mais dois pontos altos ainda aqui na mesma argolinha. Dois. Então, nós ficamos aqui também com mais um leque, tá? De dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Lace o fio sem correntinha de intervalo, vem aqui para a última correntinha e trabalhe novamente mais um leque. Tudo na mesma argolinha. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos, tudo na mesma argolinha aqui de base. Dois. Opa. Então, trabalhamos aqui novamente mais um leque. Ficamos dessa forma, tá, pessoal? Com três leques trabalhados. Trabalhe duas correntinhas, vamos virar o nosso trabalho, ó, para o lado avesso. Laçar o fio. Aqui no intervalo de duas correntinhas do nosso leque, vamos trabalhar um ponto alto, três correntinhas para trabalhar um ponto picô. Vamos pegar aqui por trás desse ponto alto trabalhado e fazer um pontinho baixo, formando o nosso ponto picô. Mais um ponto alto com picô. Mais um ponto alto com picô, ponto alto, três correntinhas. Pegando aqui por trás do ponto alto, pontinho picô. Mais um ponto alto com picô. Ponto alto. Três correntinhas. pegando por trás do ponto alto, ponto picô. Nosso quarto ponto alto trabalhado, tudo no mesmo espaço, tá? De correntinhas do nosso leque, três correntinhas, pegando aqui por trás do ponto alto, pontinho picô. Então, nós estamos com quatro pontos altos com picô. Agora, trabalho mais um ponto alto no mesmo espaço ainda, só que este não vamos trabalhar o pontinho picô, tá? Uma correntinha de intervalo. Vamos aqui, ó, no meio desses dois pontos altos, entre esses dois e esses dois, no meio deles, ó, vamos fazer um ponto baixo. Certo? Uma correntinha. Laçar o fio, vim aqui para o próximo espaço de intervalo do nosso leque, e trabalhar novamente quatro pontos altos com picô. Um, três correntinhas e formar o picô. E o quarto ponto alto. Três correntinhas, pegando aqui por trás, ponto picô. Estamos, novamente, então, com quatro pontos altos com picô, e agora, um ponto alto sem picô. Tudo no mesmo espaço aqui do leque. Uma correntinha, venho no meio aqui dos quatro pontos altos, ó, dois pra cá e dois pra cá, bem no meinho deles, um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, aqui é o nosso último intervalo de leque, no espaço de duas correntinhas, vamos trabalhar novamente quatro pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Trabalhei aqui, um, dois, três, quatro pontos altos com picô, tudo no mesmo espaço. Agora, um ponto alto sem picô, tá? Uma correntinha, venho aqui, ó, pro primeiro pontinho alto aqui, na terceira correntinha, um ponto baixo. Está dessa forma o nosso trabalho. Agora, pessoal, vamos laçar o fio, e aqui no meio, ó, onde nós trabalhamos aqueles pontos lá no início, ó, bem aqui nessa cordinha, vamos trabalhar seis pontos altos. Tudo no mesmo espacinho aqui, ó. Dois. Cinco. Seis. Seis pontos altos trabalhados, vamos vir aqui, ó, no pezinho daquele nosso primeiro ponto alto, tá? Ó, bem aqui, antes da gente fazer aquelas duas correntinhas e o primeiro ponto picô na carreira de cima, bem aqui, um pontinho baixíssimo está finalizado. Pode estar cortando o fio e fazendo o arremate. Aí, está prontinho, e também você vai precisar de duas asinhas dessa daqui, tá bom? Pra nossa peça. Olha, pessoal, eu vim mostrar pra vocês agora a parte da aplicação das peças, tá? Eu uso a minha cola quente há mais de anos já, nunca tive problemas, mas fica aí a opção também da cola da círculo, quem preferir, e ainda estar somente costurando as peças, como eu vim indicando ao decorrer do vídeo, pra deixar a sobra das linhas, tá joia? Aqui, a parte do olhinho eu já colei, agora eu já posicionei, e vou estar fazendo a minha colagem. Bom, então, aqui já na posição que eu quero, tá? Eu já coloco um pouco de cola aqui nas laterais, ó, pra fixar, tá? E colo. Não saio colando tudo pra não ficar torto. Aí, venho aqui na outra partinha aqui do olho, tá? Nessa outra pontinha, passo um pinguinho de cola aqui também. Desta forma. A cola tá bem quente, tá, pessoal? Tem até que tomar cuidado aí com crianças. Bom, então, aqui já está posicionado. Aí, agora eu venho aplicando cola ao redor de toda a parte aqui do olho. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas chega até a sair fumaça. De tão quente. Não tem problema, fixa bem, tá? Ó, vem colocando tudo aqui em volta. Pegou aqui na parte do biquinho, ó, eu faço dessa forma nos meus trabalhos. Vem ajustando assim, pra ele ficar bem bicudinho, ó. Você regula da maneira que você quer, tá bom? Agora, aqui na parte da asinha, também já tudo posicionado na direção certinha que você quer. Repare que a asinha, eu coloquei bem aqui, ó, aonde inicia a parte bordô, tá? Rente a parte lilás. E na mesma direção que você aplicar essa asinha desse lado, procure colocar a outra na mesma direção. E aqui, se você quiser deixá-la soltinha, pode? Ou se não, você faça uma aplicaçãozinha pequena de cola aqui nessas partes que tem mais pontos também, ó. E sempre deixando o alerta que quem preferir pode vir, está costurando ao redor. Mas é desta forma que você vai estar aplicando as peças, essas partes do olho, da asinha, de todas as peças aí do seu joguinho de banheiro. Agora, aqui, a parte do pezinho dela, da patinha, já está posicionada também onde eu quero. Mesmo procedimento. Como a gente fez assim, ó, com bastante pontinhos, aqui é onde tem mais pontos, ó. Tá vendo, pessoal? Faça a colagem, rente aqui também, ó, a parte lilás. Bom, pessoal, já apliquei todas as minhas peças, ó, estão todas presas, tá? Então, é isso, nosso tapetinho finalizado. Não deixe de assistir os próximos vídeos, tá? Das outras peças, o tapetinho da tampa do vaso e o tapetinho em frente de vaso. Até nossos próximos vídeos. Tchau!